Aleluia, Glória e Glória a Deus, Aleluia 302 da pastora O Brasil, deserto, em Mar e Israel, loucura Ó, não vê que Deus está perto, jamais eu ao fim o negou Em vez de procurar ensanjar um rito de loucura Jesus quer te dar minha santa Qual coisa leva em você Tu vive limão no frango, tal como este animal Que Deus está perto, jamais eu ao fim o mar Deus está perto, jamais eu ao fim o mar Deus está perto, jamais eu ao fim o mar Em vez de procurar ensanjar um rito de loucura Jesus quer te dar minha santa Qual coisa leva em você Que Deus está perto, jamais eu ao fim o mar Que Deus está perto, jamais eu ao fim o mar Que Deus está perto, jamais eu ao fim o mar Em vez de procurar ensanjar um rito de loucura Que Deus está perto, jamais eu ao fim o mar Que Deus está perto, jamais eu ao fim o mar Que Deus está perto, jamais eu ao fim o mar E o mundo que encontre que está A terra será fechada E pede no céu para esforçar O reino de louvor a Deus E o mundo que já me passava O reino de louvor a Deus